Olá, super estudante! Aqui é o professor Rubens Sampaio do método comoestudar.com.br Alguns estudantes falam pra mim assim Professor Rubens Sampaio, eu tenho muito sono de tarde De tarde é o pior horário pra eu estudar É isso mesmo Geralmente, para a maioria das pessoas, o horário das 14h até as 17h É o pior de todos os horários para se estudar Deixa eu pegar meu mouse aqui Então, o que você tem que fazer? Em primeiro lugar, se você sabe que esse é mesmo o seu pior horário Das 14h às 17h, das 14h às 18h, das 15h às 18h Se você sabe que esse horário é o pior horário pra você estudar Tente fazer outras coisas nesse horário Ocupe esse horário com coisas que te deem menos sono Ou então, se você tem algumas obrigações pra fazer na rua Ou se você gosta de fazer atividade física Faça nesse horário E deixe os horários nos quais você está mais desperto Mais acordado Mais antenado Mais animado Mais disposto Guarde esses horários pra estudar de verdade Agora, isso aqui é uma estatística mais genérica A maioria das pessoas sente mais sono nesse horário Das 14h às 17h Depois o sono passa e depois ela começa a ficar mais desperta Agora, pode ser que com você seja diferente Tem muita gente que tem dificuldade pra estudar mais cedinho Tem gente que só liga lá pelas 10h, 11h da manhã Tem gente que gosta de estudar de noite Então, sobre o sono eu já falei um monte de coisa Dentre elas, a instrução mais importante é que você precisa dormir bem E precisa dormir bastante Então, nada de diminuir o seu sono pra estudar mais Agora, se o seu sono te atrapalha durante o período da vigília Durante o dia O que você precisa fazer? Você precisa descobrir se nesse horário das 14h às 17h Você de fato tem mais sono Ou descobrir qual é o horário do dia que você é, digamos assim Atropelado pelo sono Como se tivesse sido atropelado por um caminhão E tentar não estudar nesse horário Ou então, se você só tem esse horário pra estudar Nesse horário Tente estudar nesse horário as disciplinas mais fáceis que você precisa enfrentar Ou, na pior das hipóteses Preencha esse horário com outras atividades que não sejam atividades intelectuais E, além disso Tente descobrir qual é o seu melhor horário E nesse horário que é mais fácil pra você estudar Que você está mais desperto Mais acordado Nesse horário, sim Aí você coloca as disciplinas mais difíceis Mais desafiantes E, quem sabe, até as disciplinas que você menos gosta Ou que são mais chatas Tá bom? Se você gostou do vídeo Clica no joinha Compartilha com seus amigos Compartilha no YouTube Compartilha no Facebook Compartilha nas suas redes sociais Inscreva-se no canal Aperte o botãozinho Aperte o sininho preto Pra você receber a notificação dos próximos vídeos E se você viu esse vídeo no Facebook Comece a nos seguir E clique lá no Ver Primeiro Pra que você veja todas as nossas publicações E mais Se você ainda não tem o ebook Como estudar Tá aqui o ebook Como estudar Ele é gratuito Você pode adquiri-lo Clicando no link da descrição abaixo Aqui na descrição Embaixo do vídeo Tem o link escrito assim Baixe o ebook Como estudar Só clica lá Você vai receber um link Com o botão amarelo Você vai apertar Esse link E vai baixar o ebook Tá? Você só tem que se cadastrar Você tem que colocar o seu e-mail E depois que colocar o seu e-mail Você vai começar a receber As informações Você vai começar a receber Muito material Do método como estudar Tá bom? Você vai receber A aula sobre os 10 mandamentos do estudante Você vai receber a aula sobre Memória e revisão dos estudos Vai receber a aula sobre O gerenciamento do tempo de estudo Você vai ser convidado A participar da Semana do Foco E Concentração nos estudos Vai ser convidado a participar Da Jornada Heroica do Concurseiro Da Jornada Heroica do Estudante E finalmente vai ser convidado A participar do grupo fechado Do método como estudar Tá bom? Um grande abraço E até o próximo vídeo Se você gostou desse vídeo Inscreva-se no meu canal do YouTube E aperte o sininho Para receber as notificações De todos os novos vídeos Publicados no YouTube Compartilhe no Facebook Curta a nossa fanpage do Facebook E clique em Seguir e ver primeiro Assim você receberá em primeira mão Todas as nossas publicações E além disso Se você quiser receber O meu conteúdo gratuito Pelo WhatsApp Envie a mensagem Eu quero receber Para o número 12-98305-5500 E se você ainda não tem O meu ebook Como Estudar Entre no site Comoestudar.com.br Coloque o seu e-mail E baixe o ebook Comoestudar Gratuitamente A partir daí Você passará a receber Semanalmente Os meus conteúdos Sobre o método Comoestudar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto